Vamos agora conversar com a Beatriz Carapeto, ela está em São Paulo e vai trazer as últimas atualizações sobre a questão do confronto entre a Rússia, o ataque da Rússia contra a Ucrânia. Olá Beatriz, boa noite, quais são as informações de momento? Pois é, boa noite a todos. A Ucrânia disse que lançou pela primeira vez uma contra-ofensiva para tentar tirar as forças militares russas do seu território. Segundo o comunicado divulgado hoje pelo prefeito ucraniano, a resposta se dão aos arredores de Orlivka. A cidade fica na região de Donetsk, um dos lugares ocupados pelos separatistas pró-Rússia, que foi reconhecido pelo presidente russo Vladimir Putin como um território independente. O anúncio da investida da Ucrânia ocorre após as forças militares russas efetuarem mais ataques a várias cidades ucranianas durante a madrugada e a manhã de hoje. A gente lembra que na questão da economia a bolsa, a moeda russa, o rubro, caiu vertiginosamente e as bolsas de Moscou estão em grandíssima queda. Tivemos relatos também de jogadores ucranianos que morreram em meio a esses ataques. A tensão se acirra e chegamos ao sétimo dia de conflitos. Beatriz, e por falar neste confronto da Rússia do ponto de vista econômico, os brasileiros, o Brasil está preocupado com as consequências que isso pode afetar o país do que diz respeito aos fertilizantes. O que dizer sobre essa questão? É uma questão que afeta muito o Brasil. Segundo o embaixador Sergei Lukácshevski, a Rússia foi obrigada a suspender as vendas de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Por ser aliada de primeira hora da Rússia, Belarus já vem sendo impactada pelas sanções impostas ao país de Vladimir Putin. O efeito é direto aqui no Brasil. Segundo esse embaixador, o país foi obrigado a suspender as vendas de fertilizantes para o agronegócio porque o escoamento foi proibido pela Lituânia. Lituânia é essa que fechou as fronteiras. Ele questionou, isso é democracia? Ele diz que Belarus responde por 20% de todos os fertilizantes consumidos pelo Brasil. E sem esses produtos, a oferta vai diminuir e o preço vai disparar. A gente faz um relembro aqui que nos últimos anos ficaram 155% mais caros os fertilizantes. A Rússia foi desligada do sistema financeiro global e agora estão proibidos negócios com o Banco Central Russo, o que impede a liquidação de contratos de compra e de venda. A guerra de Putin tornou inviáveis os negócios estrangeiros das empresas russas. Como eu falei há pouco, o rubro caiu extremamente. Nesta quarta-feira, a queda na bolsa é totalmente invisível. Ô Bia, em relação a este assunto, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele fez pronunciamento e também se disse particularmente preocupado com a questão do potássio, não é mesmo? Pois é, tivemos pronunciamento do nosso presidente ainda de folga no Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele usou as redes sociais na manhã desta quarta para mostrar o seu encontro com apoiadores em uma praia após um passeio de jet ski e para falar do impacto da guerra na Ucrânia e da economia brasileira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que é grande o risco de faltar ou de aumentar o preço do potássio, produto usado como matéria-prima, para fazer inúmeros fertilizantes e insumos essenciais para o agronegócio. O setor responsável pelos melhores números da economia brasileira justamente é o do agro, então é uma preocupação real para o presidente e para o governo brasileiro. Bolsonaro ressaltou que o Brasil depende do potássio vindo da Rússia e aproveitou para defender a exploração do mineral em terras indígenas. A mineração nesses territórios é um antigo desejo do presidente Jair Bolsonaro. Essa comemoração nas redes sociais foi controversa e traz aí um impasse justamente porque a situação do presidente em relação à guerra ainda, por mais que ele tenha declarado que apoia e que vai ajudar refugiados da Ucrânia, a situação ainda é de impasse com o presidente Vladimir Putin, já que ele o encontrou há pouco e selou uma espécie de aliança, mesmo que para outros efeitos.